Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre falta de sexo no casamento, como muitos maridos reclamam das suas esposas ou muitos casais, companheiros, companheiras, quando um perdeu a libido, perdeu aquela vontade, não te procura ou então sempre inventa uma desculpa. O que será que você faz nessa situação? E me chamou a atenção um comentário aqui de um dos inscritos do canal que diz assim, tá, é num dos vídeos aqui que foi postado, tá, entendi, tá, entendi. No final a culpa de tudo que acontece com a mulher é culpa do homem porque ele não é compreensível. Agora te pergunto, o cara faz tudo isso que você disse e a mulher mesmo assim não quer fazer sexo. A culpa ainda é do homem? Bom, eu já respondo isso pra você, mas você que quer respostas mais rápidas pra salvar o seu relacionamento, o seu casamento, pode acessar agora e se inscrever num curso e com menos de duas horas você vai mudar a sua vida, do seu companheiro e da sua companheira. Será que você desiste? Será que você insiste mais um pouquinho? muito mais, todas essas respostas de temas variados, então com certeza vai ter lá o teu encômodo, né, aquela preocupação que você tem, as suas dúvidas todas, você vai encontrar tudo num único curso, tenho certeza que você vai gostar e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Pode contar. Então, é institutocrismonteiro.com.br, você entra e faz agora essa inscrição, então o preço tá ótimo, desconto assim, super incrível pra você que me acompanha aqui no YouTube. Gente, o que será que eu faço, né, com essa vida de casado, depois de um tempo morando juntos também, essa pessoa não quer mais nada comigo. É, o grande erro, né, você que tá entrando agora, seja muito bem-vindo, você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração, é que a pessoa, né, ela continua, você, né, que tá aí questionando sobre esse assunto, faz as coisas pro outro, não porque admite que deveria fazer melhor mesmo, que houve um período aí prejudicado, que a sua entrega foi mais ou menos pra outras coisas, pra essa mulher ou pra esse companheiro, enfim, pra essa companheira, e você tá fazendo com a intenção de ter imediatamente o sexo de volta. Então, assim, o teu carinho, o teu cuidado com o outro não me parece genuíno. E quando isso acontece, você não vai ter tão longo quanto você imagina. Por quê? Porque é preciso que a outra pessoa perceba que ela não tá sozinha nessa, que você tá junto, e que você não quer o sexo em primeiro lugar, e sim valoriza as outras coisas também dessa vida, que é uma convivência de qualidade, que é estar atenta aos interesses dela, se ela está feliz, se ela não está, participar de tudo isso pra vê-la bem também. Porque se você não tem nenhuma, não dá nenhuma contribuição pra que ela esteja bem, ou pra que ela seja ainda mais satisfeita, que diferença faz ter você na vida dela ou não? Ela vai entender que tem ali mais uma pessoa cobrar, mais uma pessoa esperar. Ou seja, né, agora ele tá quites comigo e eu já tenho que corresponder. Calma! Você gosta dessa pessoa? Esteja ali esperando voltar e vai fazendo tudo que você perceber, né, que pode, pra que ela esteja feliz, satisfeita, acalme os ânimos, esteja em paz, segura o seu lado. E você vai percebendo as pequenas coisas, assistindo um filme, né, sem aquela perseguição, né, sem ficar provocando ali, né, pro sexo, saindo um pouquinho, revendo a rotina de vocês, como bons amigos, e não amantes ainda. A ser amante de um homem é consequência de todas as outras coisas que vão funcionando muito bem. Porque se a pessoa sabe que você gosta de sexo, ela vai fazer questão de, por merecimento, te entregar. Entretanto, você deveria estar muito mais preocupado com as outras coisas, porque se tá faltando sexo, meu amigo, é porque você ainda não é legal o suficiente pra ter uma mulher à altura dessas, das tuas expectativas. Ou um companheiro, você que vem com um companheiro, uma companheira, aquilo que a gente idealiza, a pessoa, né, a altura dos nossos sonhos, das nossas pretensões, requer que a gente também seja essa máquina, né, e não é uma máquina só de fazer sexo. Isso vem depois. Então, será que os seus valores aí não estão equivocados? Será que você não precisa valorizar as outras coisas que, de repente, você considera simples demais ou que você até subestima, né? Ou então, você não vai ter uma mulher. Você vai ter, você tem o quê? Uma garota, uma pessoa, assim, só pra isso, né? Só pra momentos, assim, casuais, né? Quer dizer, aquela pessoa que não é parceira de vida, então, não é a companheira de estrada, aquela pessoa que você quer até o último dia, até os últimos minutos, que, de repente, também você não casou com essa cultura e você tá querendo construir uma outra cultura. Que aí é preciso que você deixe bem claro pra ver se a pessoa topa também. Senão, eu já vou te dar uma dica, né? Procura aprender com a cultura que o outro tá propondo. Chega pra outra pessoa e diz o que ela propõe, né? E aí, você faz um acordo, ok? Então, a gente vai seguir por esse caminho. Agora, espera ela voltar. Espera ela sentir que ela tá em solo firme. Você ainda não provou, né? Como aquele cuidado, aquele investimento do dia a dia, trazendo estabilidade, que ela pode confiar em você e que ela pode se entregar. Essa pessoa precisa disso. E eu tenho certeza que se você ama, você vai conseguir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Segundas, quartas e sextas tem vídeo novo no ar. Aproveita pra curtir esse vídeo. Deixe aí o seu comentário, que sempre que eu posso, eu venho aqui e respondo, mas eu leio todos de coração. E até o próximo vídeo. Aproveita pra curtir também. Um beijinho.